Secretário, gostaria que o senhor falasse dessa importância, desta reunião, principalmente aqui com os prefeitos da Costa Leste, essa região tão rica, tão importante no setor econômico do nosso estado. Olha, é fundamental que a gente continue uma prática que tem dado muito resultado ao Mato Grosso do Sul, que é ouvir as lideranças da região para entender quais suas prioridades, as que mais irão impactar positivamente na transformação da região. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo os prefeitos municipais dessa região, vereadores que tiveram com eles e discutiram suas prioridades, para que a gente possa colocar na nossa linha de planejamento e execução para atender cada um desses municípios. Isso passa basicamente por estruturação dos municípios, pavimentação, drenagem, rodovias de acesso, melhoria na condição de tráfego e trânsito de transportes, as empresas se tornam mais competitivas quando a gente tem uma condição melhor para essas empresas, bem-estar para a população em saúde, em segurança pública, em educação, tudo isso faz parte de um conjunto de investimentos que beneficia ao cidadão sul-mato-grossense. E a Costa Leste tem dado muito para o Mato Grosso do Sul, e a gente tem que retornar de maneira que a gente melhore cada vez mais a vida para o sul-mato-grossense dessa região. Recentemente nós fizemos uma série de reportagens em matérias especiais, falando aí, feito no MS, que dá a importância do setor industrial aqui em Três Lagoas. Também tem um papel fundamental para o Estado. É, o Mato Grosso do Sul passa por uma transformação. Eu acho que o que o governo construiu em termos de ambiente de negócio, de contrapartida, instalação de grandes empreendimentos aqui, ajuda o Estado a desenvolver e gera oportunidade para as pessoas. Nós estamos vendo, e Três Lagoas é um exemplo claro disso, como que a vinda dessas indústrias formam novos negócios, ativam serviço, ativam economia, ajudam a agropecuária, e tudo isso demanda competitividade e infraestrutura para essas empresas. Então o Estado está passando por um movimento de agroindustrialização, principalmente, que traz outras indústrias de diversos setores, e que a gente tem ajudado o Estado a se desenvolver com a atração dessas empresas. E a Costa Leste tem passado por esse momento de uma maneira muito intensa. Acabamos de ver o anúncio agora, lá para Ribas, de uma empresa que vai investir 15 bilhões de reais. Só o Estado, para a contrapartida dessa empresa vir, vai investir em infraestrutura na região, 230 milhões de reais. E isso é benefício para você, cidadão, não só de Ribas, mas de toda a região. A cidade vai passar por uma transformação, como passou Três Lagoas, e como vão passar outros municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. Então a gente julga extremamente importante estar atento, criar esse ambiente e dar essa contrapartida. Quem ganha é o Mato Grosso do Sul e o nosso cidadão. Agora, secretário, justamente desse setor Três Lagoas-Campo Grande, com esse aumento, mais uma indústria, também precisa um estudo na questão da logística, já que a BR-262 não vai comportar tanto fluxo de caminhões transitando, principalmente os fluxos das pessoas. Já tem isso também em pauta, para estudo para ainda nesse governo? Sem dúvida. Os 230 milhões que nós vamos pôr, basicamente, é em infraestrutura e logística. A 262 é uma rodovia federal, a gestão é permanente em cima do governo federal, para que todos os nossos atores políticos da região têm trabalhado nisso, para que a gente busque uma solução para a 262, como você bem disse. A gente tem um trânsito de caminhões pesados hoje, só vai aumentar, e a gente tem que estar prevendo esse aumento. No que diz respeito a essa rodovia federal, a gente tem que trabalhar junto ao governo federal. E aos novos modais. Estamos trabalhando muito também para destravar a renovação da concessão aqui da ferrovia, da antiga noroeste, dessa malha oeste que a rumo tem a concessão. Nós temos que pensar o Estado, em termos de logística, com essa ferrovia funcionando. E esse é outro trabalho que a gente tem feito também junto ao governo federal.